Olá, boa tarde! Foram quase quatro anos de muitas vitórias e de excelentes resultados para todos nós. A cada dia que passava, nossa cidade se destacava e nos enchia ainda mais de orgulho. Um período de crescimento e de sonhos realizados. Mas não foi assim que este ciclo começou. De repente, o choque, o vazio e a dor tomaram conta da nossa terra. Erzeng já não estava mais entre nós. O rádio são 48 minutos. Vem vitória da conquista da Bahia, 12 horas. Nossa cidade pode ser dividida em dois momentos. Antes e depois de Erzeng Guzmão, prefeito. Radialista respeitado, amigo de corpo e alma, conhecedor da política e dos saberes da nossa terra, Erzeng tinha dois grandes, imensos amores. Sua família e vitória da conquista. Pedras raras, joias preciosas que lhe traziam um brilho único nos olhos. Eleito prefeito em 2016, tendo Irma Lemos como vice e reeleito em 2020, quando escolheu Sheila Lemos como companheira de chapa e parceira da nova jornada que iria se iniciar. Como prefeito, Erzeng idealizou uma conquista moderna, vibrante e respeitosa para todos que aqui viviam. Era a conquista do século XXI, como ele mesmo se orgulhava de dizer. Em 18 de março de 2021, Erzeng partiu. Uma cidade emocionada foi às ruas num lamento, se despedir do nosso grande prefeito. Aplausos cobriram vias, praças e avenidas em homenagem ao homem que um dia profetizou que uma chuva de bênçãos cairia sobre a nossa cidade, se cumpria a vontade de Deus. Que Deus abençoe a minha querida terra, a minha querida vitória da conquista. De repente, me vi só. Quando vencemos as eleições em 2020, eu tinha ao meu lado um líder, uma inspiração, um amigo. Erzeng Guzmão, o melhor parceiro que eu poderia encontrar. Mas de um momento para outro, Erzeng se foi e me deixou com a missão de conduzir os destinos da cidade que ele tanto amou e que é o bem-querer de todos nós. Um município geograficamente gigante de um povo único, mas que trazia as marcas do abandono. A gente sabe, quem quer o melhor para a conquista apoia. E aos poucos, comecei até ao meu lado pessoas que, assim como eu e Erzeng, são apaixonadas por essa terra, respeitam nossa história e têm confiança no nosso futuro. Gente que está em todos os cantos, gente que vem de todos os cantos. Foram anos de saudade, mas nunca mais estive só. E junto com a nossa gente, transformamos, revolucionamos e fizemos de conquista a melhor cidade da Bahia para se viver. E é com o exemplo de Erzeng, com a minha capacidade de trabalho e com a força de toda essa gente que vamos seguir em frente e fazer de conquista uma cidade cada vez mais respeitada e humana. Um exemplo, uma grande referência para a Bahia e para o Brasil. Eu sou filha do trabalho com a decência Aprendi com a experiência de quem tive do meu lado Eu sou coragem, mas eu também sou carinho Meu destino, meu caminho Sei de cor e salteado O sonho que eu vi nascer, que eu vi crescer, que eu vi prosperar O sonho de toda essa gente vai seguir em frente e não pode parar Segue com o coração cheio de orgulho, segue com a cabeça erguida Segue mudando essa cidade, segue melhorando a nossa vida O sonho não morre enquanto dentro de nós Vivo ele prossegue Uma vida melhor, um lugar melhor É tudo que a gente persegue É luta, é suor, é junto, é só Mas só assim a gente consegue Uma das formas de Deus abençoar É dando governantes que se importem com a população Então isso eu creio É uma benção de Deus para a vitória da conquista Sheila é uma benção de Deus para a conquista Assim como Ezen foi Ela também é Uma benção para a vitória da conquista É assim que eu creio É assim que eu vejo É assim que eu vejo